Tem momentos que não penso, o que a gente dá atenção é como se eu viesse nesta sala e só visse os objetos, mas existem espaços entre eu e você, existe um espaço entre nós e o teto, existe um espaço e eu não dou atenção a ele. No processo meditativo eu começo a dar atenção não só nos pensamentos, mas nos intervalos entre eles. E eu vou perceber essa realidade de uma forma mais ampla, não limitada, só pensei, que legal, pensei. E além de pensar o que existe, tanto que o texto do nosso fundador do século XIII no Japão, ele diz isso, começa assim, existe o pensar, o não pensar, ir além do pensar e não pensar. Que esse é o mais complicado, né? É não, é que a gente pensa que é uma coisa complicada, por exemplo, eu posso achar que fazer o joguinho é muito complicado, que participar dos jogos que você gosta de fazer seja muito complicado, talvez seja no começo até eu pegar a experiência, mas pode ser uma coisa muito divertida e muito boa, tanto que você faz e sente muito prazer em fazer. E para mim é uma coisa, ah, isso é difícil, não é para mim não, eu nunca vou conseguir. E quantas pessoas você conhece que disseram isso e que você introduziu os jogos e que elas continuam jogando? Que é o que a senhora faz, que é introduzir a meditação e tudo mais. É difícil, é complicado? A vida é difícil, é complicada. Por que não? Se eu posso conhecer um pouquinho mais de como funciona a mente humana, eu vou conhecer através do que? Da minha. Eu não vou abrir a cabeça de outra pessoa, eu não vou fazer uma psicanálise, mas eu vou tentar entender o que são pensamentos, não pensamentos, o que são emoções, sensações, memórias, sentimentos. A gente é feito de um monte de coisas. Imagine a quantidade de conexões neurais que estão acontecendo nesse momento, na minha e na sua mente. De tudo que está aqui. Do que já fomos, do que somos e do que seremos. Está tudo assim, é energia pura, é eletricidade. E conecta neurônico, 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 neurônico. E isso é o que a gente vai chamar de inteligência. Que a gente vai conectar coisas que não são da nossa familiaridade e que a gente pode fazer pontes. Por isso que falavam, quando falavam, poxa, então o cérebro do Einstein era maior que o das outras pessoas? Não, não era maior, ele fazia mais conexões neurais. De coisas que não pareciam que não tem conexão nenhuma, mas que existem conexões. É divertido, é um jogo, é um jogo. Parece interessante mesmo. Você falou sobre a gente fazer...